E fala pessoal, tudo muito gostoso? Gente, mais um vídeo aqui no canal. Gente, deixa o like e se inscreve no canal. Eu tô aqui com dois amigos meus. Manda salve. Esse cara aqui. Salve. Salve. Ele tá ali, ó. Uh! Eu tô com essa conta aqui, né? Noob. Então, vamos pegar esse baú aqui, mano. Eu quero ver o tanto de money. Olha o money que eu tenho. Oxi. Money bugadão, mano. Ô, ô. Tá falando que eu tenho 24 milhões. Só que na verdade tá parecendo que eu tenho 16 milhões. Oxi. Bugado. Bugado. Falta 5 milhões, então. Ó os pets que eu tenho. O ruim é que eu não vou ganhar muito. Porque meus pets é ruim. Não sabe aí, ó. Que susto. Salve. Ele é tudo verde. Light luck. Light luck. Ah, mano. Cara, não conseguiu ir aqui no descorte. Então, não vai. Perdeu. Oh, eu já consegui subir nesse baúzão, mano. E esse baúzão é um tipo... Assim, parece uma menina. E tem pessoal... Para mim parece uma menina assim. Tem pessoal que falou que é um urso. Mas para mim é uma menina. Tipo, tem um... Ah, esqueci. Ó, orelhinha. Tem uns cabelinhos. Aqui, se você virar assim, é um dominos. Oh, mas nem parece. Falou, galera. Mas nem parece. É uma menina que tem um dominos. É só você ver em cima do baú. Se você... Vinha... Depois você vê aqui o vídeo. Daí, ó. Tem um dominos. Uma. Dominos. E uma menininha. Ah, essa menininha aí parece que tinha anime. Eu nunca assisti anime, mas... Eu já. Não, 4 milhões. Eu só... Ó, se você não está mexendo no Discord, eu te olhei nem no YouTube, mano. O cara não sabe. Perdeu a chance. Eu acho... Eu gostava. Eu acho que você está com... Não, eu acho que você está com... Não, ali... Quando você aperta o negócio... Ali na barrinha lá... Fala que eu tenho 24 milhões. E aqui, quando tem a moedinha aqui... Fala que eu tenho... Vamos dizer... Quase 14 milhões. E ali fala que eu tenho quase 25. Não sei. É, mas... Mas eu acho que eu não tenho 24. Porque eu peguei essa área aqui. Então... Falta um pouquinho. Você pega bastante money com melhores pets. Se você tiver pet. Se você tiver pet melhor... Melhor... Mais money você vai ganhar. Meu Deus, velho. Eu abri um baú aqui nessa... Nesse negócio. Eu tenho mais uma conta no Roblox. Eu tenho a minha normal. Eu tenho essa. Eu tenho mais uma. Só que a outra eu nem uso. E tá lá. Ó, 2 bilhões. Bilhões. Também que o meu... O jogo não buga aqui, né? Porque... Eu vou pegar aqueles baúzão ali. Eu preciso postar o outro vídeo. Só que esse vídeo aqui... Eu vou postar amanhã. O que é o nome do cara? O outro cara é... K.E.B.R. Gamer... Tipo... X, X... K.E.B.R. Gamer X, X. Só que o corpo é de uma menina. Que nem. Ficando... É... Um mês vestido de mulher. Pior que tá bonitinho. Não tá tão feio. O irmão dele. Vai, gente. Um bilhão, 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 um bilhão. Bilhão. Ô, ele mistura... Ô, esse cara aqui misturou um montante. Avatar, mano. Um. Vai, 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 vai. No... Eclando ficar seis minutos, vai. O vídeo. Não 6 minutos e meio Oxi Tem 89 pets coletando Você viu tanto que tá coletando Só olha ali ó Em cima tem 79 90 pets Nossa E parece que é pouquinho Vai, 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 vai Agora faltam milhões E não ganhei money Não, mentira, ganhei assim É porque aqui tá bugado Mano, eu tenho quantos? 6 bilhões Nossa Quase 5 milhões Bilhões, né Só mais 2 bilhões Que eu consegui 5 bilhões Bilhões, bilhões Agora vai ter que começar tudo de novo Mas aqui tá bugadinho Mas só se liga O meu money Agora E agora vou ficar coletando baú Baú Será que eu consigo chegar a 5 bilhões? 5 bilhões Pô, sei se não fala nada Nada Fica calado Eu tô digitando Caladinho 4 bilhões 4 bilhões 4 bilhões Acho que eu consigo num vídeo Eu acho que não É, falta quantos? 7, 8, 9, 10 Agora 2 minutos É, não vou conseguir não Vou demorar Nossa mano, mas eu gostei mano Em menos de 7 minutos pegando todas as áreas Peri, 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 peri Você tava na terra agora? Sim Tava na terra faz Menos de 1 hora Não Como foi que você chegou nessa fase? Não, é porque a minha conta Eu passei 3 pets gold Spike Spike Eu passei 3 pets gold Mano E é muito rápido Eu já tô aqui na lua Já consegui Ó, liberei 7 Não, liberei todas as áreas Menos de 7 minutos Não dá pra mim não Vai, pra eu chegar aí Você tá onde? Ah, mas você Só nessa parte aqui Preta de 7 milhões Mentira Você não tem pet Spike? É, não Poxa, pensa que você tinha Nossa, consegui primeiro que o 100 Mas depois eu vou Colocar a minha outra conta E eu faço Spike para você Mas eu não vou ficar Devolvendo isso É, mas Você tem a última área? Não Tem a penúltima É a penúltima Mas é essa daí que você tá, né? Que tem blocos voando É, gente Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Tomar que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha com seus amigos aí Para 500 inscritos aí Até o final do ano E foi E foi isso Falou E fui